Mas se você tá de depressa Comigo é assim Mas se você tá de depressa Comigo é assim Mas se você tá de depressa Comigo é assim Mas se você tá de depressa Comigo é assim Se você tá de depressa Comigo é assim Se você tá de depressa Comigo é assim Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Em cada sorrido como flor Lembrança do meu coração Sentado nos afagaçados Falando da nossa paixão Perdido a sua vez certa Eu falo da nossa paixão Memória de um filho de amor Eu quero ouvir vocês cantando E pegue todos os cederes Pegue sua honra Sua liberdade Vivo no nosso imenso Você vai pra dentro Vou te agarrar Lembrança mesmo Me deixe sozinho Dei o violão Vou te deletar No meu coração Eu quero ouvir vocês cantando Eu quero ouvir vocês cantando Eu quero ouvir vocês cantando Ação Vamos lá.